O dia já amanheceu por aqui, a gente vai ali na padaria rapidinho, minha gente, comprar um pãozinho, alguma coisa assim. Agora deve ser umas sete e meia da manhã, já amanheceu, né? Já chegando por aqui, meu povo, eu vou pegar pão, a gente já tá ali na fila. Vocês sabem, ele comprou esses croissants aqui, é uma delícia, a gente gostou bastante. Tem bolo por aqui também, essa padaria tem um monte de coisa. Tem umas tortas aqui, olha, R$16,90, tem esse aqui que é de amendoim, R$14,90, esse aqui é um bolo queijadinha, R$9,99. Tá vendo, mamãe? Vamos ver com papai, se a gente pode levar um. Pegamos um bolinho, Jun tá ali, ó, pegando cuscuz, que só eu tô em casa, né, pegou o pão também. Ó, então essas foram as compras, né, lá da padaria, e aí eu vou dar quatro opções pra vocês tentarem alivinhar o preço das coisas, assim, de tudo que deu. Mas vamos lá, ó, compramos pão francês e também pão doce, dois pães doces. Esse salgadinho eu achei baratinho, aí eu trouxe três, quatro. Também aproveitamos, pegamos o cuscuz e Gabriel ficou com vontade de comer a torta, eu já tava pensando em fazer bolo hoje, mais tarde, mas aí, né, energia, gás. Então, aproveitei e trouxe. E vocês acham que deu R$28,00, R$32,00, R$38,00 ou R$42,00? Vou dar dois segundos, aí vocês comentam aqui abaixo. Mas deu R$32,00. Essa compra, o bolo foi R$15,90. É, os salgadinhos foi R$1,50, cada um. O flocão foi R$2,40 e a gente comprou R$4,00 de pão. Foi dois doces, né, R$1,00 de pão doce e R$3,00 de pão francês. Tá bom? Então comenta aqui embaixo porque vai me ajudar bastante. E diz se você achou que tinha dado um pouco mais ou então um pouco menos, tá? Aí o menu do café da manhã vai ser pão com queijo e pão com ovos. Eu cortei duas fatias de queijo de coalho, que o Gabriel tá com fome, sabe? Aí eu fiz bem rapidão aqui, aí vai ser um pão com queijo espiracada e pão com ovos pra Júnior, porque ele come mais, né? E o ovo aqui já tá fritando. Gente, acho tão lindo o ovinho assim. Mas eu não gosto de ovo com gema mole, né? Eu vou virar. Bora ver se eu consigo com uma mão só. Ah, bum! Foi! E vou tomar agora o meu cafezinho da manhã. Coloquei bastante margarinha, né, no meu ovo. Ficou bem molhadinho. E eu gosto daquela quali, né, porque ela parece uma manteiga. Eu gosto muito. E um cafezinho, gente, ó. E agora, de barriga cheia, eu vou aproveitar, meu povo, pra responder algumas perguntinhas que eu pedi pra vocês lá no Instagram sobre a obra. Não tiveram muitas, né, porque os últimos vídeos que eu postei foram bem explicativos, né? Bem sinceros, assim, com vocês, falando certinho. Mas aí tiveram algumas perguntinhas que eu decidi responder e colocar aqui no meio do vlog. Aos poucos a gente tá voltando. Como vocês puderam ver, a minha rotina hoje meio que já começou, né? A dar um passo a mais do que nos últimos meses aí. Eu já consegui ir na padaria, consegui tomar o meu cafezinho da manhã aqui na mesa. Que por muitas vezes, nessa obra, eu esqueci de tomar café da manhã pela correria. Depois era que eu lembrava, porque eu ficava com fome 10 horas da manhã. Com muita fome, muita fome. Eu, poxa, esqueci de tomar café da manhã. Então, vou aproveitar pra responder algumas perguntas, tá certo? Nikesia, ela perguntou, tem planos de fazer churrasqueira na laje? Não. É, assim, a gente queria muito. Só que, gente, da base, da minha casa, ela é muito boa. Porém, ela é muito, muito pesada. É, quando a gente foi construir a casa, foi comprado muito ferro. Então, é uma estrutura bem pesada. E aí, a laje, a gente não pode colocar muitas coisas. Como eu tinha falado pra vocês, a laje deu uma cedida, tá bom? E não foi, gente, por conta da estrutura da casa. Foi por conta das plantas que não ficavam na viga. Ela ficou no meio da laje, não tinha como sustentar. Entendeu? Então, por isso que agora vocês estão vendo que a gente tá tentando organizar as plantas bem no cantinho da parede pra pegar as vigas da minha casa, né? E não ter nenhum problema. Porque os caixotes com terra pra plantação eram muito pesados. Tinha alguns que nem eu com outra pessoa conseguia nem pegar. Então, foi por isso que a laje deu uma cedida. E a gente não vai querer colocar coisas muito pesadas. Eu até pensei em fazer um foguinho de lenha, porque eu gosto muito. Lembra muito a casa da minha avó, Quitéria. Nossa Senhora! Mas é mais um peso. Então, a gente decidiu que ela vai ficar um pouco mais clean. E a gente vai continuar usando a nossa churrasqueirinha, né? Que a gente tem uma pequenininha, mas que super supra, assim, a nossa necessidade. E é isso. A Maria, 9033, Luísa, perguntou. Os materiais da construção, é só você que compra? Então, gente, na verdade, ficou também pra mim e pra minha sogra. Por quê? As coisas maiores, como, por exemplo, cerâmica, argamassa, essas coisas que precisavam comprar em grandes quantidades, foi tudo a gente que comprou. Porém, às vezes, dizia assim, Ah, precisa comprar um saco de cimento. Às vezes, minha sogra ia resolver, ia atrás pra poder comprar e ela pagava. Ou então, precisa de um saco de argamassa. Aí, a gente ia reversando essas pequenas coisas. Então, eu não paguei 100% do material, mas uma grande parte foi a gente realmente que pagou, porque foi o combinado. Só essas coisinhas menores, que muitas vezes a minha sogra pagou também, e ela comprou todo o material das grades. Graças a Deus, no período, apareceu uma graninha aí que a gente não tava esperando, né? E foi o suficiente pra ela comprar boa parte do material das grades. Ela disse, olha, não precisa comprar. Eu vou comprar tudo certinho e vai dar certo. Então, eu fiquei com a mão de obra, né? Porque, como vocês viram, eu, seu Joaquim, fez a maior parte das grades. E depois que fechou um lado, a minha cunhada também ajudou bastante pra gente finalizar o outro restante da laje, né? Então, meio que a grade ficou meio a meio. Ela pagou pelo material e eu pelo serviço, que foi o nosso serviço, a nossa mão de obra. Gabi Dantas perguntou, Joicinha, você recebeu alguma ajuda financeira da obra da sua sogra e da sua cunhada? Como vocês acabaram de ver, na verdade, não foi ajuda, foi um combinado. Eu até comentei com vocês que a gente ia fazer meio a meio, né? Eu ia pagar todo o material e minha sogra ia pagar toda a mão de obra. Mas, a próxima pergunta, inclusive, dela, ela se a gente conseguiu se manter no limite de gasto estipulado, ou se passou, né? Porque as coisas estão absurdas de cara. E a verdade foi que extrapolou muito mais do que a gente pensava. A gente tinha, em média, aí, que ia dar uns 4 mil e pouco de material fora a mão de obra. E eu acho que deve ter chegado a uns 7 mil. Alguma coisa assim. A gente tava até anotando tudo certinho. E por mais que, quando a gente vê, não parece... Nossa, nem foi tanta coisa assim. A gente vê muita diferença. Mas as coisas, realmente, minha gente, estão muito caras. A gente foi comprar a cerâmica uma vez. Deu, acho que, 2 mil reais depois. A gente teve que comprar duas ou foi três vezes de novo. Pra poder ir dando certo do jeito que vocês estão vendo agora. Aí, fora a cerâmica, eu também tinha que comprar a argamassa. E vai aparecendo muita coisa. A Samara Ventura perguntou quanto gastou na obra completa. E a gente acha que foi uns aproximados aí uns 7 mil reais. E Maria Conceição perguntou. Não é pergunta. Então, ela não perguntou. É só dizer que admiro muito a sua garra. Vejo todos os vídeos e amo de paixão. Você e sua família. Obrigada, minha linda. E obrigada a todo mundo, minha gente, que comentou nos últimos vídeos. Vocês, sabe? Me ajudaram muito. Assim, nossa, gente. Que legal que você faz as coisas. Nossa, como você corre atrás. Porque não que a gente quer o reconhecimento das pessoas. Pra saber que você tá fazendo aquilo. Que você tá se esforçando muito. Mas é muito legal quando esse retorno vem, sabe? Porque eu realmente, olha, eu trabalhei muito na laje. Muito, 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 muito. Eu nem pensei que eu ia conseguir fazer tanta coisa que eu fiz. Pra quem assistiu o primeiro episódio, o primeiro, o segundo. Viu o tanto de areia que a gente peneirou. Sempre subindo as coisas materiais. Porque tem as escadas. Era um sacrifício pra poder subir. Na limpeza, nas grades. Ainda tem muita coisa que precisa fazer, né? Principalmente a limpeza da laje da casa da minha cunhada. Que a gente precisa tirar as plantas de lá. Mas o importante é que passou e que a gente venceu. Né? E até teve algumas pessoas falando. Nossa, Joyce. Esse serviço que você faz. O pedreiro pode fazer. E realmente, minha gente. Muitas coisas que eu fiz. O pedreiro poderia fazer. Porém, eu tava pagando a ilha diária. Já é caro a mão de obra desses dias todinhos. Entendeu? Ah, e o dinheiro que eu falei pra vocês de 7 mil. Foi só de material. Tá bom? Fora a mão de obra. E aí, o que era que eu pensei? Poxa, se as coisas já passaram no orçamento. O que é que eu posso fazer? Pra diminuir esses gastos. Eu posso fazer o serviço que eu consigo. Então, todo o trabalho que eu fiz lá em cima, eu não precisei pagar. E, consequentemente, adiantou o serviço do pedreiro. Então, com certeza, eu poderia ter ficado em casa e continuar a viver minha vida como se nada tivesse acontecido. Porém, eu ia ter que trabalhar demais pra poder pagar essas outras diárias que ele ia precisar ficar vindo pra fazer o serviço que eu fiz. O material é caro, a mão de obra é cara. Então, eu realmente fiz o máximo que eu pude pra gente poder economizar um pouco. Fácil, não é? Mas, como vocês puderam ver, muitos dos serviços que eu fiz lá em cima ficaram muito bons. Né? A modéstia parte realmente ficou muito bom. Então, é com muito esforço. Né? A gente não é rico. A gente consegue as coisas realmente trabalhando. Coloca na mão na massa. Talvez, se eu não tivesse trabalhado da forma que eu trabalhei, eu não teria nem condições de ter reformado lá em cima. Porque não é só obra, minha gente. A minha vida tá indo. Então, gás aumentou, energia aumentou, compra de supermercado aumentou. Então, não é só obra. A obra foi um acréscimo dos compromissos que eu já tinha todos os meses. Que eu e Júnior tinham. Então, foi a média forma que eu encontrei de não ter mais gastos do que o que a gente já teve. Tanto pra mim, quanto pra minha sogra. E agora a gente vai começar a preparar o nosso almoço. Já não é tão cedinho assim. Entre mostrar a limpeza e mostrar eu cozinhando hoje, eu vou escolher mostrar eu cozinhando pra vocês. Porque vocês estão com saudade de ver a Joicinha. Né? E vai ser simples, viu? É um almoço caseirinho, mas eu sei que vocês gostam de ver. Então, é isso. Bora? Ó, meu povo. Então, geralmente eu começo pelo arroz. Não sei porquê, mas é por ele que eu vou começar hoje de novo. Fazer nosso arrozinho simples com cenoura e vagem. Um pouquinho de óleo na panela. Aí eu cortei aqui cebola e pimentinha de cheiro. Vou colocar pra refogar junto. Eu também triturei um pouquinho de alho aqui. Vou colocar um pouco. Agora que já deu uma tostadinha, um cheiro bom. Aí eu vou colocar a cenoura ralada e também a vagem. Eita gota. E foi vagem pra todo lado. Vou botar de volta. Uma, duas, três. Aqui eu só vou dar uma leve mexidinha mesmo. Vou deixar refogar muito não. E já venho com o nosso arroz. Vou pôr também, ó, um tantinho só de açafrão. Pra deixar esse arroz levemente amarelado. E sal, né? Eita. E o sal. Aí, meu povo, eu já esquentei uma água. Vou colocar água quente pra cozinhar mais rápido. E já vou aproveitar aqui também pra colocar o nosso feijão pra cozinhar. Vou fazer ele bem simples. Eu tenho aqui congelado, ó, aquelas partezinhas mais durinhas do bacon. Vou colocar bastante. Aí vou colocar também água quente aqui. Pra ser um pouco mais rápido hoje. Pronto. Acho que essa quantidade aqui já vai ser suficiente. Porque eu deixei o nosso feijão de molho, né? Não precisa de tanta água. Aí eu vou colocar o sal. Vou acrescentar também, ó, machixe. Que eu gosto. E no instante cozinha dentro do feijão. Mas eu vou chamar a Gabriel porque eu prometi pra ele que era ele que ia colocar aqui. Peraí. É o machixe que a gente comprou na feira. Você? Foi a vovó que comprou. Que era muito... Uau. Sim, gente. O machixe. Tava hoje 15 machixes por 1 real. Aí era muito pra mim, sabe? Então minha sogra comprou 15. E eu peguei 4 lá pra colocar no meu feijãozinho. Pronto. Agora eu só vou tampar e deixar cozinhar. Tá certo? Aí agora eu vou começar a cortar a salada, né? E eu vou fazer um saladão. Não vamos comer tudo agora. Mas tem umas folhinhas de alface que a gente tá querendo desperder. Então eu escolhi aqui, né? As melhores. Também tem um pouco de acelga. Vou cortar tudo. Colocar na vasilha. E aí na hora do almoço eu tiro um pouco. Tempero que a gente vai comer. E o restante a gente come à noite e amanhã. A gente gosta muito de salada. Mas às vezes na correria mesmo eu acabo não fazendo. Porque às vezes a gente perde a hora. E deixar pronto pra mim assim. É o ideal. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou cortar bastante folha. Separar. E aí o tomate e o pepino eu só vou cortar pra hoje mesmo. Tá bom? Tchau. 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 Mesmo de folhas, né? Eu comi tanta acelga, gente. É uma delícia. Já faz uma semana que eu comprei. Eu comprei na semana passada. Hoje eu finalizei metade dela. E aí eu também acho que ela é muito melhor de conservar do que as outras folhas, sabe? A parte de cima dela parece mais uma alface com sabor mais suave. E a parte de baixo parece um repolho. Também com saborzinho mais suave. Eu gosto muito. Acho bem crocante. Então é isso, ó. Deu essa quantidade. Aí agora eu vou tampar. Vou levar pra geladeira. E quando a gente for almoçar, aí eu tiro um punhado, né? Um, dois, três, o que precisar. E tempero com o restante das coisas. Que vai ser um pouquinho só de cebola, tomate e pepino. Bom, meu povo, então eu vou começar aqui a temperar o meu frango. Eu comprei uma galinha inteira, né? E tirei umas partes aqui pra cozinhar. Então tem um pedaço de coxa, de sobrecoxa, pescoço, enfim. Essas partes mesmo que dá pra cozinhar na panela de presão, sabe? Então é isso. Aí eu vou temperar aqui, ó. Com um pouco de cominho. Floral. Um pouquinho de açafrão. Um salzinho, né? E aqui também eu já vou aproveitar pra colocar cebola, alho, tomate e pimentão. Se eu tivesse coentro fresco, eu ia acrescentar aqui também. Mas como eu tá congelado, eu vou preferir só colocar na panela no final. Tá bom? Hoje eu tenho um saquinho por aqui. Aí eu vou aproveitar, vou dar uma boa misturada. E eu tô só esperando a panela ali do feijão desocupar. E aí a gente vai colocar ela pra cozinhar. Dá pra você fazer isso também, colocar de um dia pro outro na geladeira, sabe? Naqueles dias bem corridos. Dá pra você fazer isso e deixar por mais tempo temperando na sua geladeira. Mas aqui vai ser vap-vup-vup mesmo. Na hora que eu terminei de temperar o frango, saiu toda a pressão da panela. Eu já deixei ele aqui separadinho, tá bom? Porque eu cozinhei bastante. A gente vai comer uma parte hoje. E o resto eu congelo pra facilitar a minha rotina durante a semana. Aí eu já vou colocar o nosso frango aqui na panela. Tudo de uma vez mesmo. Então, assim... Aí não ligar a panela não, viu? Aí eu vou pôr só um trisquinho, gente, de óleo. Vou ligar a panela. Vou colocar a tampa aqui em cima. Sem colocar pra pegar pressão. Só encostar ela aqui em cima. Porque ela dá uma fritada e uma leve cozida. E depois é bem rapidinho de cozinhar. Então é só isso que eu vou fazer. Depois de um tempinho a carne ficou assim, ó. Aí eu vou colocar batata. Minha batata bolinha. E vou colocar um pouquinho de água pra cozinhar tanto a carne quanto as batatas. E vai ser bem rapidinho, gente. Então eu vou fazer agora um temperinho. Eu coloquei aqui alho, cebola, coentro e um pouquinho de linguiça. Você pode colocar, inclusive, né? A linguiça pra cozinhar junto com o feijão. Mas como eu não tinha muito, eu acho que o sabor dela nesse tempero e colocando só um pouco de feijão aqui, funciona melhor. Mas aí, né? Fica a critério também. Então eu vou deixar refogar. Depois a gente pega um pouquinho desse feijão e coloca aqui. Essa foi a primeira vez que eu comprei feijão Camil. Então eu vou experimentar e depois eu falo pra vocês o que foi que eu achei. E eu gosto dele bem passado, sabe? Tipo, bem cremosinho mesmo. Eu não gosto de comer os grãozinhos não. Na verdade, eu como de todo jeito, gente. Eu não tenho frescura. Mas aqui em casa a gente prefere ele mais cozido, tá bom? Aí a carne tá aqui. Ali também tá o nosso arrozinho. Já aproveitei e cortei, ó, um pouquinho de cebola e pepino. Falta o tomate só pra gente misturar com as folhas e temperar a salada. Já já tá pronto o nosso almoço. Ó, gente. Então eu vou mostrar aqui rapidão como que ficou. Aqui nossa salada, temperei com limão e um pouquinho de sal. Aqui tá o nosso arrozinho. O feijão, ó, que eu deixei ele bem cremosinho. Já faz um tempinho que eu coloquei pra ferver. Tô indo. E aqui tá a nossa carne com batata. Tá vendo? A gente vai montar o prato agora e vai comer lá na laje. Ó, meu povo já subi aqui pra amenizar a bagunça, né? É, eu fiz a mistura da tinta que eu pintei aqui a parede, naquele balde ali, ó. Só que pra guardar, tinha condições não, meu gente, porque era pouca tinta, sabe? Aí eu vou lavar ele, porque esse balde eu usava em casa como um balde mesmo, pra lavar roupa, pegar água. Aí pra misturar eu trouxe ele pra aqui pra cima, mas... Vou descer ele pra casa, eu vou limpar ele todinho. E aproveitei, tem esse potinho menor, ó. Tá vendo? É mais fácil de guardar, né? E é menos espaço também. Aí já tô começando a dar uma leve organizadinha aqui, pra ir amenizando as bagunças que a gente consegue. Aí, basicamente, não vai ficar mais nenhuma tinta aqui por cima. E é menos espaço também. E eu vou finalizando o vídeo por aqui, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha companhia por hoje, de ter intercalado um pouquinho da minha rotina, com as perguntas, com o almocinho, tá certo? Espero que essa semana a gente volte ao normal aqui, né? Com os vídeos. Então é isso. Então fui lá em cima, né, minha gente? Me diverti, coloquei uma música e tô me dançando. Essa sou eu. E aí fui fazendo minhas coisas, dançando, cantando. Vida feliz. É isso, tá bom? Então se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se ainda não é isso que dá, aproveita pra se inscrever aqui abaixo. Super beijo e até a próxima!